Ainda estou sentindo o gosto do teu beijo que você deixou em mim E quando estou sozinho em plena madrugada eu sinto a falta de você Eu só queria te dizer o quanto dói essa paixão Eu sinto a falta do teu cheiro ao deitar no meu colchão E a minha vida sem você é solidão Eu só queria te dizer amor Eu te amo, eu te amo Volta logo por favor Traz de volta o seu amor Eu só queria te dizer amor Eu te amo, eu te amo Volta logo por favor Traz de volta o seu amor Ainda estou sentindo o gosto do teu beijo que você deixou em mim Quando estou sozinho em plena madrugada eu sinto a falta de você Eu só queria te dizer o quanto dói essa paixão Eu sinto a falta do teu cheiro ao deitar no meu colchão Eu só queria te dizer o quanto dói essa paixão Eu só queria te dizer o quanto dói essa paixão Eu só queria te dizer amor Eu te amo, eu te amo Volta logo por favor Traz de volta o seu amor Traz de volta o seu amor O meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, 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 ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, 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 ai Vem me dar prazer Esse amor É todinho seu É todinho seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Sucesso dele, ora rapinha Big Love Esse amor é todinho seu Esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar em enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar em enlouquecer Você, minha vida e meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor é todinho seu Esse amor sempre lhe pertenceu Oh, 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 oh Na caio força falando de amor A CIDADE NO BRASIL 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 Alô amor, fala comigo Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei de amar demais Preciso saber se você vai voltar Quero ouvir Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar com o meu coração Bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor Por amor vou tentar deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saio pelas ruas a te procurar Saio pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Te encontro na cama o teu perfume que ficou Talvez eu errei de amar demais Talvez eu errei de amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar com o meu coração Que bate muito forte por você Por amor Sou capaz De enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Por amor Sou capaz De enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor 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 Tomei a saideira Na calçada Porque o boteco Fechou Tava jogado Tava só o carro Quase o caminhão Do lixo me levou Por amor Seguei o spray Na mão Do pichador Escrevi no muro Diga não A o amor Olhei para o céu E vi uma estrelas Caí Fiz um pedido Queria um coração Assim O que é? Coração De rapariga Pra ver Se eu fico bem Que é para fazer amor E não amar ninguém Que é para fazer amor E não amar ninguém Coração de capariga, pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Tomei a saideira na calçada porque o puteco fechou Tava jogado, tava só o carro, quase o caminhão do lixo me levou Peguei o spray na mão do pichador e escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair, fiz um pedido, terei um coração assim Coração de capariga, pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Coração de capariga, pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém 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 É culpa da morena É pra fazer amor e não amar ninguém 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 Você tá achando que eu sou chiclete Castiga agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação A mão da glória caiu poste o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou Pro rolê, vou salvar Tá pra gerar, você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltrata Você tá achando que eu sou chiclete Castiga agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação A mão da glória caiu poste o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou Pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou Pro rolê, vou chamar Diz Você vai beber, vai chorar, vai ligar Segura o baixinho no piseiro mais uma vez Só brincando, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou Pro rolê, vou chamar, eu vou botar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou Pro rolê, vou chamar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Deixa no piseiro, caiu, gosta Tá tocando, tá botando pra gerar Eu gosto de forró de periferia e coração Sem músico, inovações e eventos A G Produções, Bora Joel, Bora André Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai gozar que eu tô afim Sei que já é tarde, odeia a cidade Mas você existe sem esconder Responde essa mensagem, isso é verdade Quero ficar com você Quando lembrar a gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai gozar que eu tô afim Sei que já é tarde, odeia a cidade Mas você existe sem esconder Responde essa mensagem, isso é verdade Quero ficar com você Quando lembrar a gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Corre o Caio 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 Ca Ai, eu gosto, a arma que zerou Ai, eu gosto, a arma que zerou Hora de amores, o homem estourou Alguém me fez desacreditar que existe a mão No meu coração pisou, pisou Mas é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Se for amor pode entender Se for pra dar certo tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração durar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração durar Pra te amar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor pode entender Se for pra dar certo tempo vai dizer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração durar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar o meu coração durar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar o meu coração durar Se ainda existe amor Se for amor Se ainda existe 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 amor Alguém me fez 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 Alguém me fez